... do Grupo Parlamentar do PSD, mas também em nome pessoal, enfim, reforçar os cumprimentos ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, desejando um ótimo mandato à frente desta que é uma pasta exigente e mais importante para o país, também dar conta daquilo que observei relativamente a uma intervenção que eu poderia considerar, poderíamos considerar como uma intervenção eloquente por parte do Sr. Ministro, exibindo bem a arma da retórica como uma forma de comunicar eficaz e persuasiva, ainda que na boa tradição dos sofistas procurando algumas evasivas que naturalmente se compreendem neste ou naquele ponto. Eu gostaria de salientar aquilo que é importante e em que existe convergência, a continuidade que o Sr. Ministro fala relativamente ao Governo anterior, no grosso das matérias, salvaguardando uma exceção ou outra, mesmo com as restrições orçamentais que, obviamente, estamos a crer que também este Governo as terá e veremos, obviamente, depois em termos de sede de Orçamento de Estado como assim será. E salientar que o PSD, mesmo na oposição e de acordo com a boa tradição do setor da defesa, estará ao lado do Governo naquilo que considerará a sua interpretação do interesse nacional, maiormente em matéria de defesa nacional. O Sr. Ministro falou aqui, à dada altura, na questão da primazia das Nações Unidas e das missões das Nações Unidas, ainda que depois alargando um pouco o âmbito no sentido do espírito da Carta ou das Resoluções das Nações Unidas. Gostaria de referir-me ao exercício da Nato que correu em Portugal no verão passado e que foi a todos os títulos um sucesso. Convê o Sr. Ministro a relação de Portugal com a Nato e se ela continuará a ser uma aposta clara deste Governo e um eixo estruturante da nossa política de defesa e mesmo da nossa política externa. Uma segunda questão e para terminar, enfim, já foi aqui referida a questão do recrutamento e a dificuldade do recrutamento, que aliás foi referida transversalmente por todos os chefes de Estado dos três ramos e há para além do chefes de Estado-Maior das Forças Armadas. E, portanto, há aqui um conjunto de problemas quanto ao recrutamento, quanto à seleção dos elementos das Forças Armadas, se o Sr. Ministro prevê alguma iniciativa legislativa nesta matéria. Inclusivemente eu chegaria ao ponto até de poder perguntar, enfim, como mero exercício académico, naturalmente, e perdoe-me a blasfémia, se acha possível, Sr. Ministro, um regresso ao serviço militar obrigatório como forma, digamos, última de poder prover os quadros dos diferentes ramos das Forças Armadas do pessoal que é necessário ao seu funcionamento. Muito obrigado. O Sr. Ministro pretendia responder no final de cada grupo.